A partir de hoje já é possível renovar a carta de condução através do telemóvel. A renovação automatizada pode ser pedida através da aplicação ID.gov e está disponível para já para condutores com títulos de categoria B até aos 50 anos de idade. A aplicação já existia e servia para guardar o cartão de cidadão ou a carta de condução, assim como outros documentos da administração pública e até privados. A partir de hoje permite também renovar a carta de condução automaticamente à distância de um clique no telemóvel. Para isso é só instalar a aplicação ID.gov e seguir os passos necessários. A renovação pode ser pedida com a chave móvel digital e está disponível numa fase inicial para condutores com títulos de categoria B que tenham até 50 anos de idade e não tenham necessidade de apresentar atestado médico. O serviço pretende chegar para já a cerca de 6 mil condutores por mês e o secretário de Estado, Mário Campolargo, estima que até março um universo de 13 mil pessoas seja notificado da renovação da carta através da aplicação. O objetivo do governo é diminuir a afluência aos balcões do Instituto de Mobilidade Terrestre que tem causado longas filas nas lojas do cidadão. Para isso o Executivo apela a que mais condutores adotem a carteira digital de documentos. O próximo passo é ir alargando este serviço a outras faixas etárias e a pessoas que precisem de apresentar atestado médico para a renovação. No caso dos cidadãos que não dispõem da aplicação ID.gov, o EMT desenvolveu em novembro um serviço de notificação aos condutores que alerta para a necessidade de revalidação da carta de condução. Até hoje foram notificados mais de 280 mil pessoas, sendo que 75% já efetuou a renovação do documento através do EMT Online ou num balcão de atendimento.